A Prefeitura de Arasatuba confirmou os primeiros casos de dengue na cidade em 2017. O repórter Viviane Santos está ao vivo em frente à Secretaria de Saúde e tem os detalhes pra gente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o primeiro caso identificado neste ano aqui em Arasatuba foi no bairro Beatriz. O exame havia sido feito no dia 31 de janeiro. Os outros dois casos foram nos bairros Etempe e Planalto. Só pra gente ter uma ideia, Casa Grande, no ano passado foram confirmados 694 casos de dengue aqui em Arasatuba e nenhuma morte. O último resultado do Lira, que é o levantamento rápido de índice de infestação, apontou o índice de 7,7% aqui na cidade, sendo que o máximo aceitável pelo Ministério da Saúde é 1%. A Secretaria Municipal de Saúde realiza o bloqueio nessas áreas mais afetadas e tem também as equipes de combate à dengue que percorrem os bairros realizando esse trabalho de prevenção. Mas é importante lembrar, Casa Grande, que sem a ajuda da população fica difícil combater, eliminar a dengue aqui no município. Cada um tem que fazer realmente a sua parte em casa, eliminando os focos do mosquito. Voltamos com você, Casa Grande. Exatamente isso, Vivi. Eu diria que não fica difícil, fica praticamente impossível se a população não ajudar. Obrigado pela participação, bom dia.